A galera da Yamaha é burra, velho. Gente, não tem marketing mais estúpido do que o da Yamaha, velho. Putz, os caras são burros, velho. Eu vou provar pra vocês, prestem atenção. Vocês não estão acreditando em mim? Eu vou mostrar pra vocês que a galera da Yamaha é burra. Eles são burros, gente. E eu vou mostrar por quê. A Yamaha, ela fez uma contagem regressiva. Oito dias atrás, faltavam seis dias. Sete dias atrás, faltavam cinco. Seis dias atrás, faltavam quatro. Aí chega cinco, faltavam três. Quatro, dois. Os caras são burros, velho. Chega, aí faltam três dias. Um dia atrás, foi ontem, gente. Ontem. Eles colocaram ontem isso, falta um dia. Quando chega hoje, é amanhã. Pô, galera da Yamaha, na boa, velho. Não dá nem pra defender vocês, velho. Eu até tento, sabe? Eu até tento entender, mas... Quem é que tá na frente dessa bosta, desse marketing, gente? Pelo amor. Hein? Vocês botaram um substituto aí, tô ligado? Pô, velho. Pelo amor, os caras não sabem nem fazer conta, pô. É um picolé de chuchu mesmo, né? Mas eu digo. Como a Yamaha, ela é uma empresa vergonha alheia, sabe? É uma atrapalhada atrás da outra. Os caras não conseguem fazer nada direito, pô. E uma empresa que tem produtos excelentes, sinceramente. Por isso que é revoltante. Porque o produto Yamaha é um produto excelente. Não é aquele produto vagabundo, mal feito. E eles ficaram desleixados, né? Desde 2020 pra cá. Pioraram na qualidade dos plásticos, na qualidade de acabamento. Mas ainda assim, é um produto espetacular, excepcional. Quem tem Super Teneré 1200, até hoje a moto é supervalorizada. Porque não quebra. É uma moto que dura muito. Quem tem XT660R, até hoje tem a moto. Não quebra a moto durável. Peças hoje estão mais em conta a comprar. Quem tem XT660 não vende. Teneré, 660, mesma coisa. Até DT180, a galera dos dois tempos aí, tem até hoje, pô. Tá rodando, gente rodando de DT180. Uma moto que é muito boa, a XT225. Tem uns problemas na cremalheira. As coisas meio estranhas que ela tem, né? Crônico. Mas é uma moto boa também. Peças são mais difíceis de achar. Mas quando a gente vê as mais antigas. Super Teneré 750. Gente, que espetáculo. XT600, que espetáculo. RD350. RD350 era pau a pau com a 7 Galo, pô. Com a CBX 750, as duas eram pau a pau. A Yamaha sempre peitou Honda em alguns momentos, sabe? Da história. Teneré 600, cara. Aí hoje a gente vê, assim, pleno 2024. Dá pena, velho. Como os caras estão numa decadência terrível. É triste ver uma situação dessa, sabe? Uma decadência mesmo, deplorável. Ver uma montadora dessa, com potencial que tem, com produto de excelência que tem, com tecnologia, com história. Numa decadência dessa. Sabe? A Yamaha parece que tá na Cracolândia. Mais ou menos isso.